Essa parada aqui é de verbo Fico chate nelas igual pinball viriquim-pim A coroa desses negros é do puriquim Minha coroa na cozinha, Biggie, Bamba, Whip E eu cozinhando no estúdio pra comprar um jipe Piso no tapete, eu não vou esperar o convite Se sujarem o carpete, deve ter sido o meu beat Vocês na fita cassete, eu vou comprar o Robitit Se não estou mandando falsete, eu acho que fiz um hit Você não tem o macete, acaba ficando o tit Vamos tata-tate-a-tate, você é meca dela, sit Não sei se pego umas grifes chamada Vara Art 20 Todo ângulo perfeito eu posso até tirar um print Não tô falando da Britney Os meus manos tão nos lanças Meu mano não queria chegar nessa circunstância Agora eu vou te acertar, te fazer lembrar da infância Se eu sou melhor nego é lógico Já matei esse beat, cadê o próximo? Me une no meu relógio Tá na hora desses negros para de ser gótico A sua mãe tipo meu filho tem um nego é trágico O semblante da quadrilha torna tudo trágico Eu me orgulho desse ataque, eu fui muito tático Quando tu viu grande pressa, você ficou estético Esse vai ser hemorrágico Eu tenho umas barras pro domingo, sou fantástico Senta pro amigo, como seu corpo de plástico Fazendo fumaça, virou uma neblina Tô com medo de raça, ele não me desanima Eu criei asas, eu sou um nego de rapina Então é claro que eu vou sair do cima Essa parada aqui é de vergonha DJ, tô pedindo S Lança, você do sindic que vai lotar a sua festa O mano da brava, quem deu play é só selvagem Vagia joga pra lá e pra cá até mais tarde Kit que só rico usa iceberg no copão Deixa louco os xerife, seis estrela ou procuradão Quem que canta essa Zemaru é muito raro irmão Ela tá tão alta que o fogo virou satélitezão Números de MLs ou cédula Sempre chamam a atenção e golpes calentáveis Tá aceso, presença do bando é peso O meu diamante tem a cor do peso peso Nosso DNA é nascer pobre e ficar rico Desculpa, eu já sou rico pelo DNA que eu tenho Ela gosta de fã e fica louca até o maçã Se eu me candidato nessa merda ganho na hora Barro, barro tão nublado porque o bote faz fumar Com quantas mania faz barulho aonde passa O meu FL estúdio roda no CS WTF mais pesado que Michelangelo Sabem que eu sou uma tartaruga ninja Dizema bomba atômica faz hit, cê viu, não finge Sprat geladona misturada com o que Na mão dela as sacolas da Versace ela quer ver 3, 0, C, M, Car, Pura, A, Tocha Olímpica Tô maluco igual o Kenny Fica ficando famoso igual MC Drick Joga, joga periquita na música do Zika Indo para a VDR logo nós em Pico Precente de Natal, 300 gramas do plano O meu laboratório é um estúdio autocuente Chiquista no loop, DJ, top de no S Lançando o CD que vai lotar a sua festa Bando da Brava, quem deu play é só o selvagem Vagia, joga pra lá e pra cá até mais tarde Chiquista no loop, DJ, top de no S VL Estúdio Rondando César